Abertura 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 Até que é bom, é melhor terminar vazio, a esperança é um dom, que eu tenho em mim, eu tenho sim, eu tenho desespero, você me ensina o melhor de coisas que sonham em mim, amanhã será um novo dia, certamente eu vou ser mais feliz. Quando o meu mundo era mais mudo e todo mundo admitia, uma mudança muito estranha, mais pureza, mais carinho, mais calma, mais alegria, no meu jeito de me dar. Quando a canção se fez mais forte, mais sentida, quando a poesia fez folia em minha vida, você veio me contar dessa paixão inesperada por outra pessoa. Mas não tem revolta não, eu só quero que você se encontre, tem saudade até que é bom, é melhor ficar minha vazio, a esperança é um dom, que eu tenho em mim, eu tenho sim. Não tem desespero, você me ensina o melhor de coisas que sonham em mim, amanhã será um novo dia, certamente eu vou ser mais feliz. Mas não tem revolta não, eu só quero que você se encontre, tem saudade até que é bom, é melhor ficar minha vazio, a esperança é um dom, que eu tenho em mim, eu tenho sim. Não tem desespero não, você me ensinou milhões de coisas que sonham em mim, amanhã será um novo dia, certamente eu vou ser mais feliz. Coração, diz pra mim, porque eu acabo sempre desse jeito. Coração, não faz assim, você se apaixone a dor. Coração, não faz assim, você se apaixone a dor. Coração, não faz assim, você se apaixone a dor. Coração, não faz assim, você se apaixone a dor. Agora aguenta coração, você não tem mais salvação, você é a pronta e esquece que você sou eu. E meu coração não faz assim, você se apaixone a dor, é no meu peito, pra que que você foi se entregar, se na verdade eu só queria uma aventura. E você não para de sonhar, é um desejo e nada mais, e agora o que é que eu faço, pra esquecer tanta doçura, isso ainda vai virar loucura. Não é justo entrar na minha vida, não é certo e não deixar a saída, não é não. Agora aguenta coração, quem inventou essa paixão, eu te falei que tinha medo, amar não é nenhum motivo. Agora aguenta coração, quem inventou essa paixão, eu te falei que tinha medo, amar não é nenhum motivo. Agora aguenta coração, você não tem mais salvação, você é a pronta e esquece que você sou eu. Eu pensei que tinha medo, não tem mais salvação, eu te falei que tinha medo, amar não é nenhum motivo. Eu pensei que ia entregar meu amor, meu coração, meu carinho e muito mais. Mas falei por um momento, pensei só dois minutinhos e voltei um pouco atrás. E aí, descobri que no passado, você esteve ao meu lado e roubou a minha paz. Isso me serviu de certo, vou fugir enquanto é tempo, você é doida demais. Você é doida demais, muito doida, muito doida, você é doida demais. Você é doida demais, muito doida, muito doida, você é doida demais. Eu não quero e nem preciso, te amor, conheço em juízo, para comigo viver. Pois eu sou aquele homem, que pensou em te dar um nome, e você nem quis saber. Todo dia me enganava, sempre você me trocava, pelo amor de outro rapaz. Você é tão leviana, e se você não me enganar, você é doida demais. Você é doida demais, você é doida demais. Você é doida demais. Muito doida, muito doida, você é doida demais. Você é doida demais. Você é doida demais Você é doida demais Muito doida, muito doida Você é doida demais O garçom aqui Nessa mesa de bar Você já cansou de estudar Sem penas de braços de amor No garçom, no bar Todo mundo é igual Meu caso é mais um, é banal Mas peço atenção, por favor Saiba que o meu grande amor Hoje vai se casar Mandou uma carta pra me avisar Deixou em pedaços o meu coração E pra cantar a tristeza Só mesa de bar Quero tomar todas, vou me embriagar Se eu pegar no sono Me deixe no chão Garçom, eu sei Estou enchendo o saco Mas todo o bebê Fica chato, valente Fica chato, valente E tem toda razão Garçom, mas eu só quero chorar Eu vou minha conta pagar Por isso eu vou minha conta Por isso eu lhe peço atenção Saiba que o meu grande amor Hoje vai se casar Mandou uma carta pra me avisar Deixou em pedaços Deixou em pedaços o meu coração E pra cantar a tristeza E pra cantar a tristeza Só mesa de bar Quero tomar todas, vou me embriagar Se eu pegar no sono Me deixe no chão Saiba que o meu grande amor Hoje vai se casar Mandou uma carta pra me avisar Deixou em pedaços o meu coração E pra cantar a tristeza Só mesa de bar Quero tomar todas, vou me embriagar Se eu pegar no sono Me deixe no chão Saiba que o meu grande amor Muito boa noite Agradeço a todos É que realmente já passou do horário O Anil do Silva no violão O padre do recorde no vocal Agradeço a todos O projeto Pega Ainda Vive Muito boa noite É isso aí